Apesar de desagradável, a cena chama a atenção. Todos que passam pela rua Tacaratu, no bairro do Jangue, em Paulista, param para observar. Os animais mortos foram deixados num ponto da calçada, onde existe acúmulo de lixo. São oito cães, aparentemente de médio porte. Seu Severino diz ter presenciado o momento que os corpos foram retirados de uma caminhonete. Entrou uma caminhoneta trocada, preta. Aí vem, chegou ali pela lixeira e parou. Aves tirando, tirando atrás da caminhoneta trocada, vucu, vucu, vucu. Aí desfilei, saiu, aí pegou a caminhoneta, pegou a pesquisa e danou. Pela manhã, outros moradores do Conjunto Beira-Mar perceberam a presença dos animais mortos. Dona Neide passou pelo local às sete da manhã. Cerca de cinco horas depois, ela esteve novamente na rua e afirma que o mau cheiro ficou pior. Estava assim não, cheiro ruim não. Piorou agora? Piorou agora. A morte dos cães gera revolta. A falta de providências para a retirada dos animais também. Quanto mais o tempo passa, maiores são os transtornos para quem vive no local. Não pode ficar assim, né? Deixar assim vai poder ser estranho. Vai ficar pô, daí a gente vai sentir o mau cheiro. Piorou. 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 Obrigado.